Como será que ficaram os decks depois desse balanceamento? Será que os decks antigos ainda funcionam? Será que os novos são tão fortes assim? Vamos ver agora! Turn down for what? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte Hoje nós vamos mostrar aí como ficaram os decks Depois deste balanceamento que aconteceu há pouco E vamos saber aí o que vai acontecer realmente com os decks a partir de agora Vamos na verdade ter que se acostumar novamente com as mudanças Que acontecem constantemente no Clash Royale Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês hoje duas possibilidades Uma possibilidade utilizando aí o deck que eu utilizava antes do balanceamento O mesmo deck, onde foram nerfados aí o Barbaro de Elite, a Arqueira, o Mega Servo, o Golem de Gelo e o Zap Então uma boa parte aí do meu deck foi nerfado E vamos também mostrar pra vocês aí uma nova possibilidade Um deck que eu montei aqui e a gente vai saber se funciona Bom, Mineiro, Barril de Goblins, Corredor, Mago O Mago teve uma mudança legal Horda de Servos, Princesa, os Esqueletinhos, né? O Exército de Esqueletos e o Tronco Isso daí tudo a gente vai conseguir ter uma ideia de como estão os decks dos adversários E como ficou o nosso deck O deck antigo e o deck novo, rapaziada Então vamos lá, vamos ver aqui no grande desafio Onde as tropas estão igualadas, né rapaziada Então a gente consegue ter uma ideia muito melhor de como estão aí os decks Como estão funcionando as estratégias Bom, primeira partida aqui eu estou utilizando o meu deck antigo Antes da atualização Já vou meter o Golem de Gelo ali, ó Já meti o Golem de Gelo pra destruir esse Exército de Esqueletos O cara colocou o Coletor lá em cima Ele tá com uma cara de que tá com um deck parecido com o meu, né? Arqueiras, já soltou o Exército de Esqueletos Colocou o Coletor lá em cima Bom, vamos ver como vai rolar aqui essa estratégia toda, né meu? Ó, vamos lá, vamos começar aqui com o Golem aqui atrás E com o Coletor E vamos tentar agora... Ih, ele colocou o Servo, o Mega Servo E colocou o Coletor O Coletor não, o Golem Isso quer dizer que ele tá com um deck praticamente igual ao meu Se não for igual, né? Esperei ali o Mega Servo Ih, cara Cemitério, mano Cemitério ferrou, hein? Coloquei o Golem de Gelo, não tinha o que fazer Coloquei as Arqueiras pra tentar bater os esqueletinhos Agora vai ser dano lá em cima e dano aqui embaixo, hein? Vamos ver que vai tirar mais É, acho que ele vai se dar um pouco melhor nessa batida Conseguiu destruir mais aqui na torre lá em cima Os esqueletinhos dele deram conta do recado É, o cemitério dele acabou atrapalhando ali minha estratégia Vamos agora testar ali Olha Ih, caraca Realmente deu uma diminuída gigante Na forma do... Pelo menos eu identifico... Eu não sei se eu tô... É, é... Já... É... Com a ideia de que foi nerfado os Bárbaros de Elite E com isso eu achei muito devagar Ou não tão ágil quanto era o Bárbaro de Elite Mas demos um dano legal lá em cima Coloquei o Golem já do outro lado Pra tentar, de alguma forma, já bater na outra torre Coloquei o Golem de Gelo na frente Pra se ele viesse com esqueletinhos novamente E aí ele veio com o Golem também Ó, colocou os esqueletinhos Vamos ver se a gente funciona E colocou mais pra trás Então ainda sobrou alguns esqueletos Agora é hora de se defender aqui com o Golem E com o Mega Servo, né rapaziada? Coloquei também o Bárbaro de Elite Nossa, cemitério de novo Vai ficar complicado Vai ter o Zap ali pra tentar dar uma diminuída nos esqueletos Vou tentar segurar mais Lá em cima bateu mesmo Bati, consegui bater bastante lá em cima É, fiquei meio na vantagem, né rapaziada? Mas ele tá vindo aí Vamos ver o que vai dar Coloquei as Arqueiras Nossa, ele já bloqueou com os esqueletinhos E aí no contra-ataque do Golem ferrou, hein? Mega Servo Puta, tem a bola que fica Eu tinha que colocar a defesa aqui antes Ele vai levar a torre aqui Do outro lado ali Ah, do outro lado da torre vai segurar Vamos tentar ver aqui com o Barbaro de Elite Se a gente consegue chegar lá em cima Vamos lá Chegamos, chegamos O Golem aqui embaixo Derrubamos lá em cima Tem que derrubar a outra torrela também Derrubamos também Ele meteu o cemitério Meu Deus Agora tem que defender Ele fica a jeito Golem de gelo Zap Conseguimos nos livrar rapaziada Foi no talo, mano Foi no talo Meteu uma carinha Um brigadinho E é isso aí Ganhamos a primeira partida aqui Então vamos lá Vamos tentar ver agora Como eu disse pra vocês Com a outra possibilidade Utilizando aí O deck que eu montei agora Utilizando aí Muito bem A possibilidade do Barril de Goblins Usando também o Mineiro Pra poder bater lá também Ó, vou mudar aqui O Mago que melhorou muito O alcance dele aumentou também Então vai ajudar Corredor, né? Que sempre ajuda bastante, cara Dá um dano desgraçado E aí algumas defesas Como a Horda de Servos Que já não tiram Tomam tanto dano pro Zap Se o cara levar o Zap É óbvio que provavelmente O cara não vai levar o Zap Ó, vamos ver o que acontece Porque na outra Ih, colocou o Princesinha Na outra eu fico com o deck Igualzinho do cara Nossa, mano O cara tá com o deck Parecido com o meu Tronco, Princesa Horda de Servos Só falta ser o mesmo Ó, Demo dá bastante dano Lá em cima Do lado direito, hein? Quase caiu Do lado direito ali Com meus esqueletinhos, cara Vamos lá Mais um Tronquinho lá em cima Vamos tirar mais um pouco Da torre dele A Princesinha vai dar Um dano ali também Ó, desesperado Jogou barril de goblins O cara tem barril de goblins O cara tem barril de goblins Meu Deus O cara tá com o deck Igual o meu, cara Vamos lá Mineirinho aqui na Na espreita Vamos ver o que o cara Vai fazer aí Pra gente poder programar O que a gente vai jogar Mineiro com o corredor Vamos tentar ver Se a gente consegue Ah Fornalho Tem uma carta de fechar No porto de Servos ali É, não vai dar muito bom Isso aqui não Será que dá um dano? Um pouquinho Mas foi muito Foi mal ainda Princesinha pra segurar Aqui a horda de Servos Ele soltou ali O tronco Mas acho que a minha torre Vai segurar Segurou, segurou Beleza Segurou Conseguiu segurar Vamos ver Vamos ver agora Rapaziada Vamos lá Mago Vamos ver o mago Aqui Deixar a minha espreita Aqui Vamos ver o que a gente coloca Tô na dúvida aqui Vamos ver o que ele faz Por enquanto Tô na vantagem Mas tem que ficar ligeira Porque O deck dele também É muito rápido E em qualquer momento Ele pode levar uma vantagem Olha lá Foi ligeira Soltou princesa E o barril de goles Pra eu escolher Qual eu defendia Tomei um dano lá mesmo Mas Acho que vai dar bom Porque Deu bom Mais ou menos A ideia Era os mega servos Não tomarem dano Por conta do corredor Mas ele soltou também Aí A bola de fogo Então Acabou dando dano Sim Bom Vamos ver Ele tem que ir Aos coquinhos Ele tá se defendendo agora Percebeu que ele tá mais na defesa Agora Tentando contra-atacar Em algum momento Que sobrar troca Então tem que ficar ligeiro Ele vai usar muito bem Aí A fornalha Ó E o barril de goles Certeza Ó Dois barril de goles Usou Usou um espelho Ele tem espelho Mano Tem espelho e fornalha De frente de mim É É isso aí Ó Mulher de corredor E de mago Provavelmente É Vamos lá Fique dando os danos Aos poucos ali Né Ó Vamos Construir a princesinha dele Aqui É Mas do outro lado É Ah mas beleza Tô com o meu mago ali Conseguimos quase derrubar A torre dele Beleza Tamo bem Vamos ver o que a gente consegue fazer A ideia é levar um ali E tentar se defender depois Nossa Ele tá metendo bola de fogo ali Pra tentar Destruir meu mago E conseguir uma vantagem ali Vamos ver se ele cai agora Caiu Caiu Boa Nossa Olha lá Defende Ó Essa é uma boa defesa Cara Tronco Nossa Ah Ele tem espelho Esqueci Ele tem espelho Ele tem espelho Esqueci Nossa Seis Cinco Será que eu consigo? Segura Nossa Bola de fogo Puta Não Mano Bom Beleza Agora a gente tem que começar tudo de novo Não vai ser tão fácil Vamos lá Ele já sabe como se defender Eu tenho que tentar fazer Ele se enrolar ali nas defesas Vamos lá Vamos ver se a gente consegue chegar na torre dele Vai chegar com o Mega Servo Com o Mega Servo não Com o Horda de Servos Vamos lá Não chegamos Não chegamos Vamos com o Tronco Maguinho morreu Ai Fornalha é muito chato Bom Fiquei na dúvida ali Nossa Ele colocou a Fornalha Junto com o Barril de Goblins Tá difícil hein rapaziada Ó Essa Horda de Servos aí vai pro saco Minha princesa também Vamos ver Eu tenho corredor Pra tentar jogar lá em cima Na Fornalha Tem que destruir a Fornalha E conseguir contra-atacar de alguma forma Ai caralho Vai tomar muito dano Esqueletinhos Peguei Separou Vou colocar a princesa Acho que vai dar conta Nossa Barril de Goblins Meu Deus Cara Tá complicado mano O cara ficou ligeiro Falei pra vocês mano O cara ficou ligeiro Tá se defendendo melhor Tá usando direitinho o Tron Vamos corredor Ai Não deu hein Vamos tentar usar bastante Não tá dando Não tá dando rapaziada Vamos ver se a gente consegue Mudar esse jogo E reverter Vamos lá ó Barril de Goblins Eu vou usar os esqueletinhos Também é uma boa defesa Nessa forma de ataque dos caras Vamos de Barril de Goblins de novo Ele deve estar odiando Tá dando Tá sendo uma troca É um jogo muito rápido Tem que ficar muito ligeiro Qualquer merda Dá ruim Ó O mago vai ajudar muito Aqui na hora de serve Tem que ficar ligado Se ele soltar o Barril de Goblins Aqui no meu tronco Ele jogou bola de fogo Tá complicado hein meu Vamos ver Corredor aqui atrás Ai não vai dar Nossa Exército dos esqueletos Barril de Goblins Vamos lá princesa Vamos princesa Nossa ele não tinha troca essa vez Conseguimos dar um daninho lá Conseguimos dar um dano lá em cima hein Vamos segurar ali que precisa cara Nossa Nossa Goblins Esqueletinho Foi complicado mano Vamos lá mineiro lá em cima E mais o tronco Vamos ver o que ele vai colocar Ele coloca o esqueleto Não colocou Ele foi de horda de servos Mano Tá muito próximo aí De acabar pros dois Cara Vamos ver A gente tem que tentar reverter Tem 200 e pouquinho Barril de Goblins lá em cima 300 né Nossa mano Não conseguimos dar dano Vamos de mago Mago princesa A princesa já foi Vamos lá mineiro Mineiro agora tem que ser Tronco de novo Vai tronco Vai tronco Nossa Não deu tempo de segurar Vamos vai cair Nossa vai cair Meu Deus Vai mais um Mais um Nossa tem que rodar meu deck Roda meu deck Roda meu deck Ele vai pelo amor de Deus Nossa ele vai Ai bola de fogo Nossa Nossa mano Vai Barril de Goblins Vai Barril de Goblins Vai Foi Foi Ganhamos molecada Ganhamos molecada Conseguimos Ganhar Esta partida Que foi muito louca rapaziada Conseguimos então testar O deck antigo E o deck novo Vocês viram ai Que funcionou o deck antigo E no novo eu tive muito boa sorte Rapaziada com esse deck Beleza? Então é isso Se você curtiu o canal Se inscreve Segue aqui em baixo Rapaziada E deixa a sua avaliação Compartilha ai Tamo junto É nóis rapaziada E mais tarde tem mais vídeos Tamo junto Valeu É nóis Fui Tchau